Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog EletrônicaParaTudo.com Tudo bom com vocês? Se Deus quiser sim. Pessoal, um vídeo aqui simples e rápido, um recado. Vocês que estão acompanhando e acompanham o canal nosso, YouTube, Instagram, Face, Fanpage, Blog, Bom, tínhamos comentado, eu comentei um tempo atrás de criar um grupo no Telegram. Recorda? Mas continuo esperando. Falei que quando a gente chegar a 600 likes, me parece, lá, eu vou criar o grupo. Por bem, mas como eu quero sempre me aproximar de vocês e que vocês se aproximem também aqui, que sejamos realmente essa família eletrônica para todos, olha o nome, para todos. Claro, aqueles que querem estar. Então, eu acabo de criar, junto da diretora, o canal, não é isso, diretora? O canal no Telegram. Porque existem duas coisas distintas, o grupo e o canal. No canal, vocês vão ter acesso às minhas mensagens, eu vou postar coisas até antes do próprio YouTube, antes do Insta, antes das outras mídias sociais. E mais, por que criei isso? Para que a gente possa estar mais próximo. Vocês possam saber as novidades que estão acontecendo aqui, apesar de não ser um bum, bum, bum toda hora, uma novidade todo segundo, mas vocês possam saber antes. Até antes aqui do YouTube, da fanpage. Então, pessoal, esse canal, eu vou fazer clipe com essa cara feia aqui, mas falando para vocês novidades, falando de projetos, falando de ideias, pedindo dicas de vocês. Não, porque no canal, me parece que no Telegram não tem como conversarem, não é isso, diretora? Pois é. Então, o grupo, continuamos esperando. No grupo, a gente vai poder interagir, vocês falarem também. Agora, nesse canal, aqueles que tiverem realmente interesse, que fazem parte da Família Eletrônica para Todos, e que não estão sendo notificados, infelizmente, pelo YouTube, porque, pessoal, dos nossos mais de 7 mil seguidores, eu já recebo e-mail onde mais de quase 40% não recebe notificação. Ah, Rodrigo, é porque eles não clicaram no sininho. Não é. Infelizmente, não é só o nosso canal que está acontecendo isso. Inclusive, eu sou assinante de outros canais e não recebo notificação com o sininho ativado, dizendo lá todas as notificações. Então, a gente vai ter o canal no Telegram. O endereço é https dois pontos barra barra t.me barra eletrônica para todos. Vou deixar aqui, nesse sloganzinho que está aparecendo aqui embaixo, nesse banner, mas também está na descrição do vídeo. Basta clicar e pedir para fazer parte, fazer parte do nosso canal no Telegram. Postarei as novidades, postarei os novos projetos, postarei também sobre as placas e tudo, para que você que tem interesse e confia no nosso canal, possa fazer parte. Inclusive, vou postar as placas lá, vocês estão vendo, o último projeto foi a placa de testador de acúrpula do óptico, e já estamos preparando aqui um encomendo. Já tem, vou tentar mandar por carta registrada, como respondiam os e-mails aí, amigo Sérgio, Carlão, Moisés, e outros mais, tá bom? Então é isso. Quem quiser fazer parte, ficar mais próximo da família eletrônica para todos agora, canal no Telegram. Ou seja, se o YouTube não notifica, se o fanpage não notifica, se o Instagram não notifica, o smartphone, o Telegram, vai fazer lá, e aí você vai poder saber qual a novidade que estamos lançando por aqui. E tudo mais, um Feliz Natal, um próspero ano novo, vem vídeo novo aí sim, vou tentar postar, a gente aqui nunca para, e que Deus abençoe vocês. Um abraço, e se inscreve aí, vê a descrição, e o link vai estar lá. Fiquei com Deus. Tchau! Audio Jungle Audio Jungle